TAI-SHI Uma breve explicação, atenção O TAI-SHI é uma arte marcial que implica um misto de meditação em fluxo e energia para ajudar a melhorar a saúde do corpo e da mente Praticado com regularidade para aliviar o stress e melhorar o metabolismo do sistema imunitário Neste vídeo vamos ao TAI-SHI em forma de combate O TAI-SHI O TAI-SHI